O Hospital Geral de Goiânia oferece atendimento ambulatorial especializado e multiprofissional para transexuais e travestis. O HGG também já está preparado para cirurgias de readequação sexual. Kel é um dos pacientes do serviço especializado do processo transexualizador do Hospital Geral de Goiânia. No HGG ele recebe atendimento psicológico e médico e se prepara para a cirurgia de mastectomia para a retirada das mamas. O atendimento eu achei muito humanizado, ele teve muito respeito à minha identidade. Então assim, a jornada não foi fácil, mas desde que eu cheguei aqui foi muito realizador, independente da fila, da demora. Mas a partir daí, cada dia que eu venho aqui eu me sinto muito acolhido. O novo serviço recebeu o nome de Ambulatório TX. Com ele, o hospital passa a oferecer atendimento especializado e multiprofissional a transexuais e travestis. Segundo o coordenador do Ambulatório, o HGG disponibiliza quatro vagas por semana para novos pacientes. Já está sendo oferecido o serviço ambulatorial clínico e nós já estamos prontos para o serviço cirúrgico. Agora, não depende aqui da unidade do hospital HGG começar o cirúrgico sem que nos apresentem pacientes que já estão preparados, que já fazem parte dessa fila, porque isso depende de uma regulação nacional. O serviço de atendimento especializado já está em funcionamento aqui no HGG. As pessoas interessadas devem primeiro procurar uma unidade básica de saúde, CAIS ou CIANS, e solicitar o encaminhamento, que deve ser feito por meio da regulação. A equipe para o Ambulatório Clínico é composta do profissional da área da psiquiatria, médico psiquiatra, psicólogo, serviço social, enfermeiro, ginecologista e endocrinologista. E o clínico geral. No cirúrgico, integra além desses profissionais, o profissional da cirurgia plástica e todos esses outros que eu enumerei aqui. A importância de um serviço como esse é de humanizar, de oferecer um espaço humanizado de saúde para essas pessoas que são vítimas de situações como essa.